Vocês enviaram essa pergunta para nós sobre o que é o budismo. Nessa última semana, chegaram muitas pessoas novas, então essa live vai poder ajudar a esclarecer isso. Passo a palavra para o senhor. Bem, essa palavra budismo não existe no Oriente. Na realidade, é uma palavra tipicamente ocidental. Cristianismo, islamismo, budismo, são palavras que falam em ismos. No Oriente costuma-se dizer o ensinamento de Buda. A sabedoria é aquilo que foi ensinado por Buda, o Buda Dharma. E não se vê isso sobre a ótica de uma espécie de guarda-chuva que abrange todas as coisas. Mas tentando responder o espírito da pergunta, para nós, o que é o budismo? Nós, olhando com o nosso olho ocidental, eu poderia responder que o budismo é a tentativa feita por Shakyamuni Buda de criar uma doutrina que fizesse o homem escapar das prisões do sofrimento. das prisões que a ignorância cria e cerceia o homem, levando o homem a sofrer por coisas que ele cria em sua própria mente. E também uma doutrina ou método de alcançar profunda sabedoria descritas e delimitadas. Então, nesse sentido, nós poderíamos dizer que o budismo é um método, um método para liberar o homem dos sofrimentos. quando Shakyamuni Buda sai do palácio e vai para a floresta procurar mestres, porque ele teve professores, e dedicar-se a uma busca espiritual profunda, na qual ele gasta seis anos de sua vida. Quando ele faz isso, ele procura respostas para as inquietações da sua angústia existencial, do que seria a felicidade, do que iria ser feliz. Ele estava angustiado com a questão de que os homens envelhecem, adoecem e morrem. E qual é o sentido da vida? Qual é o sentido de tudo isso? E ele vai encontrar um sentido em algo completamente diverso do que nós vemos nas religiões normais. Por isso, às vezes, discute-se se o budismo é uma religião. Porque ele não se baseia numa crença ou numa revelação de um Deus. Ninguém foi até Buda e trouxe-lhe uma revelação, ou um livro, ou qualquer coisa parecida. Ele, meditando, chegou a grandes conclusões e passou a ensinar essas conclusões como seu caminho de liberação, de despertar das ilusões do homem. Esse método que ele descreve e paulatinamente desenvolve e explicita muito claramente através de 40 anos de discursos, de ensinamentos que foram compilados, é o corpo do Buda Dharma, do ensinamento de Buda, do Dharma de Buda, da sabedoria de Buda. E é isso que constitui a essência do budismo. Esse conjunto de técnicas, investigações e sabedoria. Nessa procura por sabedoria, ele foi imensamente longe. Ele jogou fora todas as crenças anteriores, as crenças em deuses criadores, as crenças em seres interferentes, em demônios tentadores ou qualquer coisa parecida que houvesse na parafernália de enorme quantidade de deuses, demônios e semideuses, etc., que era o corpo de crenças do hinduísmo. Então, Buda é uma revolução, um reformador radical do seu tempo e ainda seria revolucionário no tempo de hoje, porque se alguém surge no tempo de hoje e diz não existem deuses, não existem almas, não existem espíritos, tudo isso são ilusões e os homens sofrem porque não aprenderam a viver com a impermanência e porque acreditam em um eu individual e acreditam na ilusão da sua identidade. Quando ele faz esse tipo de proposta, essa proposta é revolucionária nos dias de hoje e seria inaceitável pela maior parte das pessoas que nos rodeiam. Muito obrigado, sensei.